Falou galera de Anápolis, um abraço do DJ Wagner aqui do restaurante Fazendinha Restaurante, Lava Jato, Borracharia, Grosoto do Guaraná da Amazônia E aquele computadorzão pra fazer o CD pra galera Um abraço aí meus brotas Restaurante Fazendinha é o que faltava na BR-153 Agora tá aí, DJ Wagner nos comandos, Wagner no QAP é o que liga Ah, falhou! Um abraço aí galera que pegou no território tocantinense Às madrugada aí, no quilom 1514 É só gritar no 5am que o DJ Wagner responde Um abraço aí galera Então, negócio de gladiador, brinquim, toda galera aí no caos Falhou? Tudo bom! É a galera de Anápolis É a galera que desbanja talento na 153 aí Falhou? Uns critica, uns elogia É, uns paga o pau Diga lá que as naves é qualificada, tem pressão Tá bom amigão Um abraço aí nosso amigo gladiador O cargo vinho aí é o que liga Roda Speedline na frente é o que liga aí, falhou? Um abraço aí galera de Anápolis Que desbanja talento na rodagem Dá nada não galera, não liga não Nós é Anápolis Faz parte do show Tudo bom! Make me dream Make me fly Wanna fly high in the sky You love me I love you And there is no love So true We must always stay together You and me always, forever Between us a love was born And it made me take no love É isso aí, um abraço aí o super homem Alô Gil Um abraço também o pureza O capacete Alô pijama Um abraço também o Guga O indignado O boy Também o Don Quixote aí Falou do Don Quixote Um abraço aí meu brother É a galera de Anápolis Curtindo aí O melhor da música eletrônica Tenho certeza daqui a pouco a verdura tá no chão Volta pra trás Pegar mais uma carga O que liga aí Falou meus Godens Um abraço aí É o CD Anápolis É o CD Anápolis Every Saturday night You wait for me to disco When we meet you tell me I am the only one for you When we dance I can feel Sweet embrace running my heart Now I'm ready to kiss you Cause I want to live my life with you Make me dream Make me fly Wanna fly high in the sky You love me I love you And there is no love so true We must always stay together You and me always forever Between us a love was born And its name is Techno Love Chupa essa mão Chupa essa mão Gladiator Adápolis É isso aí, você está curtindo o CD Anapoli 10, o CD mais supersônico do planeta. Adápolis